Oi pessoal, boa noite Bruno, boa noite Carlos, Jay, JC, em alguns minutos a gente começa. Então estamos nos preparando gente para começar o nosso webinar de hoje, como criar o seu token na rede da RSK com apenas sete linhas de código, hoje vai ser bem divertido. Bom, eu vou pedir para vocês entrarem, quem já está aqui entra neste link e esse aqui que é o pad, para quem também precisar, vou deixar ele bem grandão aqui um pouquinho. Esse é o nosso material de trabalho. Então como eu estava falando para vocês, a gente vai precisar do Node, o Node.js, ele é fundamental para a gente instalar as outras coisas. Vou começar então, já nos acertamos então no pad, para quem chegou agora, tudo vai acontecer aqui nesse pad, então vocês vão entrar num link aí que é o que eu estou compartilhando com vocês. Vamos começar agora então o nosso workshop, como criar o seu token na RSK Network com apenas sete linhas de código e, bom, toda semana eu falo um pouquinho sobre mim, mas tenho falado muito a mesma coisa. Então hoje eu queria falar para vocês uma coisa bem diferente, assim, que para mim, esse workshop, como criar seu token, ele é muito importante, ele é um marco na minha vida, porque eu passei o ano de 2017 inteiro estudando blockchain e o primeiro grande evento que eu fiz foi ministrar esse workshop. Na época não foi com as sete linhas de código, foi um pouquinho mais aí, mas eu estava na Campus Pad em janeiro de 2018, estava lá para aprender, como todo mundo, e a gente estava junto aí, uma galera, cinco dias, quatro para cinco dias no espaço de blockchain, na arena de blockchain. E no sábado, que era o último dia, um palestrante teve um super imprevisto aí, faltou, e aí eu fui desesperada a falar com todo mundo, porque eu queria dar workshop. Inclusive o pessoal que estava lá comigo praticamente todo dia já tinha percebido que eu já sabia um pouquinho mais, que eu tinha coisa para ensinar, eles estavam pedindo, e assim foi. Eu com a cara e a coragem pedi para ministrar o workshop, não tinha material preparado, não tinha nada, fui lá para o palco e comecei a ensinar para o pessoal o que eu estava fazendo no meu dia a dia. E depois foi muito bom para mim, os meninos, a turma toda que estava lá, eles me deram um feedback super positivo no sentido de falar que foi um dos melhores workshops para eles, foi um dos workshops mais práticos, que esse é um grande desafio que a gente tem na Campus Padre, que é difícil fazer coisa prática, pelas limitações que a gente tem de espaço. Inclusive, a ideia do Padre, ela apareceu nesse dia, eu não lembro mais, eu não sei quem foi a pessoa que me apresentou o Padre, agradeço até hoje, seja lá quem ele for, onde ele estiver, porque a gente tinha duas telas de 32 polegadas com mesas gigantes. E assim, quem estava no final da mesa não enxergava nada, então eu aprendi a ensinar sempre utilizando o Padre, eu coloco todos os comandos no Padre, mesmo se a pessoa não consegue ver a minha tela, se ela está me ouvindo e seguindo o que eu estou colocando no Padre, ela acompanha, e é isso que a gente faz até hoje. O que a gente vai fazer hoje? A gente vai começar um projeto novo com o Truffle, instalar o Open Zeppelin no nosso projeto, criar um mnemônico para uma wallet de uma forma diferente, configurar o Truffle para conectar na rede da RSK, vamos precisar de bitcoins de RBTCs de novo, dos RSKBTCs da Testnet, vamos criar o nosso token, que são as nossas sete linhas de código, depois fazer a publicação utilizando o Truffle, criar um arquivo para fazer a publicação, fazer a publicação em si e depois interagir com o Smart Content. Então, tudo isso vai ser feito aí de uma vez. De ontem para hoje, eu estava experimentando algumas intermitências na minha conexão com a Testnet. Então, pode ser que a gente tenha algum probleminha aí, a gente tenha que mandar transações mais de uma vez, mas não tem problema, se tiver, a gente resolve. Então, esse é o nosso pad aí de novo, para quem, se alguém entrou agora. Eu estou seguindo este tutorial que está aqui, que foi publicado hoje até, eu ainda, provavelmente amanhã eu vou fazer os pequenos ajustes nele, mas esse é o tutorial que a gente vai fazer junto agora. Eu até vou deixar ele já aqui para vocês. Eu vou usar o Visual Code também e eu vou pedir para vocês instalarem o Truffle. Então, no seu terminal, quem não tem Truffle instalado, pode instalar o Truffle. Então, depois de instalar o Truffle, vocês podem até verificar se o seu Truffle está instalado direitinho depois com o Truffle Version. Então, dependendo do terminal que vocês estão utilizando, às vezes vocês têm que fechar o terminal e abrir de novo. O legal do Truffle Version é que ele me fala mais coisas, ele está me dizendo a versão do Truffle, do Solidity, do Node e do Web3.js. Muito bom. Eu ainda não vou fazer a verificação. A gente vai começar agora um projeto novo. Então, vocês vão criar um diretório chamado Token, onde vocês quiserem. Se quiser mudar o nome, também pode, né? É só importante você saber aonde você está. E depois que vocês estão criando o diretório de vocês, você vai para o seu diretório e vai rodar o Truffle Init. Esse é o comando principal para a gente inicializar um diretório aí do Truffle. Deixa eu ver se eu deixo minha janelinha mais bonitinha para vocês. Eu estou com as minhas fontes tamanho 20. Vamos para o 24. Aqui. Então, eu estou no diretório Token e eu vou fazer o Truffle Init. É isso aí. O Truffle Init, ele é um projeto da própria Truffle. É o que ele chama de Truffle Box, mas é um Truffle Box vazio, preparado para a gente criar as nossas coisas lá dentro. E o interessante desse projeto aqui é que ele cria uma estrutura de diretórios. Eu estou usando o Visual Code para eu olhar meus códigos, tá? Então, no meu... Aqui, se eu colocar um Code ponto, ele vai abrir o Visual Code para mim. Ele abriu na outra janela, peraí. Pronto. Abrir o Visual Code aqui com essa estrutura que eu comentei com vocês. Então, a gente tem o diretório Contrax, Migrations, um de teste que a gente não vai usar hoje. Um arquivo de configuração que é o Truffle Config. Nesse de Contrax, ele já vem com um Smart Contract chamado Migrations, que ele controla as nossas publicações dos nossos Smart Contracts dentro da estrutura do Truffle. E no diretório Migrations, ele também tem um arquivo que faz a publicação daquele Migrations.sol. E esse Truffle Config, ele é o mais importante para a gente, porque é aqui que a gente tem que colocar as configurações importantes que vão fazer diferença na nossa vida e no nosso projeto. Para falar a verdade, eu vou tirar tudo o que tem aqui para passar um código novo para vocês. Então, aqui eu estou fazendo um Ctrl A para selecionar tudo, e eu apaguei. Meu Truffle Config está vazio. E agora eu vou passar o conteúdo que vocês precisam para cá. Isso aqui foi o que eu mostrei para vocês, os desenhos de tudo. Antes até de continuar lá, a gente pode inicializar nosso projeto para o NPM também. Isso vai ajudar a nossa vida. Então, tudo isso aqui é no terminal? Deixa eu colocar aqui. Eu venho aqui no terminal, vou inicializar um projeto do NPM só para ele criar o arquivo package.json. Então, ele já criou um arquivo chamado token, e ele já define esse "-y", é para ele automaticamente usar o nome do diretório e criar uma estrutura para a gente. Muito bom. Próxima coisa que a gente vai fazer é instalar o OpenZap.ly no nosso projeto. Então, a gente vai usar este comandinho aqui para instalar o OpenZap.ly. Eu também tenho que fazer isso no meu. Então, ele instalou bem rapidinho. Talvez o de vocês demore um pouquinho mais, tá? Acho que a primeira vez que a gente instala, ele demora um pouquinho mais. E a outra coisa que a gente tem que instalar também é esse HD Wallet Provider. O HD Wallet Provider, ele ajuda a gente a fazer conexões com outras carteiras. Que pode ser desde uma carteira, por exemplo, do Infura, que é muito comum quando a gente está falando de Ethereum. No caso, a gente vai utilizar para fazer a conexão com o nó da testnet da RSK. Que é isso que a gente vai usar já já. Então, a segunda coisa que tem que instalar é a HD Wallet Provider. A HD Wallet Provider aqui demora mais. Estão instalando, hein? Vocês vão ver que esse aqui realmente ele demora bem mais. E aí, enquanto isso, só para vocês terem o que a gente está fazendo. Então, aqui, instalamos o Open Zeppelin. Estamos instalando, então, o HD Wallet Provider. Depois, a gente vai verificar como é esses pacotes instalados no package.json. Olha, ele é bem demorado. Enquanto isso, vocês podem me dizer se vocês já estão aqui no mesmo ponto que eu. Eu achei uma questão. Olha, achei as outras agora. Uma dica para vocês, enquanto isso. A gente aqui no site de desenvolvedores, no nosso portal de desenvolvedores da RSK, onde a gente está colocando os tutoriais, a gente, semana passada, instalou o chat. E o chat, na verdade, ele abre a página do Gitter. Você vai ter uma... Vai se conectar no Gitter e aí você pode fazer perguntas para a gente também por aqui. Então, qualquer dúvida que vocês tenham, pode utilizar o chat aqui do Gitter também. Vamos ver como é que está a nossa instalação. Olha lá, continua instalando. Esse aqui, ele é bem grande mesmo. Enquanto isso, eu vou para o pad. Quem conseguir instalar, me avisa aqui. O PZP, eu não vou nem perguntar, porque ele é fácil, né? O meu terminou. E aí, o que eu pedi para vocês, a gente vai dar uma olhada no package.json. Aqui. E o que tem de diferente aqui agora? Nós temos uma parte de dependências com as duas instalações feitas. Tanto os contratos do Open Zeppelin, quanto o HD Wallet Provider, que é da própria equipe do Truffle. Então, é isso. Vamos continuar. Eu tenho um com o HD Wallet Provider instalado. Vou seguir aqui mais um pouquinho, tá? Bom, o que nós vamos fazer agora é criar um mnemônico para a gente criar um conjunto de contas. A gente poderia fazer isso de várias formas. A gente, das outras vezes, criou com o Metamask. Tem outras carteiras também. Hoje, especificamente, eu quero usar o Ian Coleman. Mas não aqui, vai para outra página. Esse é um site bem conhecido para gerar carteiras e mnemonics e etc. Então, esse site que está aqui embaixo, que é o Ian Coleman, eu estou com ele aqui. Eu vou trocar aqui em cima para a gente gerar um mnemônico com 12 palavras e não 15, tá? Então, troca para 12 palavras. E aí, eu vou clicar no Generate. Ele faz um monte de coisa. O que interessa para a gente agora é esse do BIP39 mnemônico. Essas são as palavras do nosso mnemônico. Com esse conjunto de palavras, vão ser geradas endereços. Endereços, a gente quer dizer o endereço em si, que ele é um pouquinho menor, a chave pública e a chave privada. Aqui, por exemplo, é bem interessante que ele dá uma dica como é que a gente pode separar o mnemônico em três cartões e guardar cada cartão num lugar, por exemplo, um na sua casa, outro na casa da sua mãe, outro num cofre. E você, com dois cartões, seja quais eles forem, mas dois dos três, você consegue recuperar o seu mnemônico inteiro. No meu caso, o que eu vou fazer é copiar o meu mnemônico. Vocês podem colocar onde vocês quiserem. Eu vou colocar no chat mesmo. Eu confio em vocês, vou compartilhar com vocês. Está aqui o meu mnemônico. E com esse mnemônico, eu tenho que gerar endereços agora. Eu até poderia gerar endereços aqui embaixo, nessa parte de endereços derivados, mas eu vou ensinar vocês a gerar os endereços de uma forma diferente, que é a partir do próprio trânsito. Então, continuando aqui no nosso tutorial, a gente já gerou. Ah, é interessante para vocês, vamos guardar o mnemônico em um lugar melhor. A gente vai criar um arquivo que chama .secret. Então, eu voltei aqui para o meu visual code. Aqui estou eu no visual code. Vou criar um arquivo chamado .secret. E é aqui que eu vou guardar o meu mnemônico. Porque depois o trânsito vai ler esse arquivo. E vão ser as contas a partir desse mnemônico que ele vai usar para fazer as transações e que ele vai se comunicar depois com a testinete. Então, copiei. Colei. Aqui no meu arquivo .secret. Estou salvando. Esse arquivo está pronto. E vamos para a próxima etapa. Próxima etapa. Agora sim, a gente vai configurar o trânsito para se conectar na nossa rede. Então, eu vou passar para vocês esse código que está aqui prontinho. Hoje, todo o código está aqui mesmo. Eu não estou com nada no GitHub dessa vez. Eu só vou copiar ele de novo, porque quando eu estou copiando ele está perdendo a formatação. Pronto. Assim ele está mais bonitinho. Então, vocês vão substituir o truffle.config. Pronto. E aí, enquanto vocês estão fazendo isso, eu explico um pouco do que a gente tem. Então, o truffle.config, ele primeiro está chamando o hdwalletprovider, que é o que a gente vai precisar utilizar. Depois, eu estou utilizando o fs, que é para ele simplesmente a parte de arquivos que a gente tem aqui em JavaScript, que é para eu poder ler o arquivo secret. Então, ele vai ler o que tiver no arquivo secret e vai guardar na nossa constante chamada mnemonic. Aqui é realmente a parte de configuração do truffle. Então, eu estou configurando uma rede de teste, então é a testnet, onde o provider, ele é com aquele mnemonic, ou seja, com o meu gerador de chaves, o meu gerador de endereços, no endereço público da testnet que a gente pode usar. Eu poderia também baixar um nó da testnet e rodar testnet no meu computador, mas isso é um pouquinho mais complicado, para agora a gente quer fazer as coisas bem simples, então essa é a melhor forma. É importante vocês colocarem aqui a versão da testnet que a gente está utilizando, tá? Outro dia eu estava fazendo sem isso e eu tinha uns problemas de conexão. Aqui, então, são os outros detalhes importantes, tanto a rede da testnet que é a 31, o gaspress, ele está no valor padrão, se precisar a gente mexe, mas eu acredito que não. E eu costumo deixar esse network checkout e timeout bem alto, porque às vezes demora mais tempo para minerar os blocos, porque no Ethereum a média são 15 segundos, o da RSK são 30, então eu aumento aqui o timeout que ele vai olhar a rede. Uma outra coisa aqui, meu token, eu vou utilizar a versão 0.5.2 do Solidity e no truffle, agora eu posso escolher a versão do compilador que eu quero. Então, aqui eu já estou dizendo que eu vou utilizar a versão 0.5.2. Como é que está o chat? Parece que está tranquilo. Agora eu vou utilizar o console do truffle e eu vou me conectar nessa rede da testnet. Então, isso aqui é no terminal. Aqui estou ele no terminal. Vou dar uma limpadinha antes. Então, isso às vezes demora um pouquinho, um pouquinho assim, alguns segundos, tá? Nada muito absurdo. Mas eu estou fazendo a conexão, ó, já foi. Estou conectada na testnet da RSK. Agora eu vou utilizar essa conexão somente para eu pegar um endereço. Então, eu vou passar para vocês dois comandos para a gente pegar o primeiro endereço que vai ser gerado a partir do meu mnemônico. Então, seria a conta 0. Então, com este comandinho aqui, esse console do truffle, ele é quase JavaScript. Ele está olhando quais são as contas geradas a partir daquele mnemônico e quando ele diz que foi indefinido, quer dizer que está certo, tá? E eu guardei isso nessa variável account. Então, se eu colocar o account aqui, eu vejo qual é a minha conta principal. Então, essa conta da qual eu vou gastar os RBTCs depois para fazer as coisas. Mas, falando em gastar RBTC, eu não tenho nenhum ainda. Então, a primeira coisa que eu vou fazer com esta conta, eu vou lá no Fawcett para pegar alguns RBTCs. Se vocês quiserem colocar o de vocês aqui, é um bom lugar para a gente guardar, tá? Pode colocar sua conta aqui, então, embaixo da minha. Como vocês estão, gente? Tem gente que está me acompanhando, conseguiram colocar as contas. Deixa eu ver se eu consigo, enquanto isso, olhar se tem questão. Nossa, eu acabei de conseguir colocar o painel de questões em outro canto. Acho que agora vai ficar mais fácil. Tá? Muito bom. Agora, eu consegui ver as questões de todos vocês de uma forma mais fácil. Mas, ainda eu não tenho o endereço de ninguém aqui. Vocês estão me acompanhando? Como estamos? Bom, eu vou andar mais um pouquinho. Então, eu tenho o meu endereço, que eu acabei de copiar, eu deixei ele aqui com vocês. E eu vou lá no Fawcett para eu ganhar alguns RBTCs de teste. Eu acho que eu errei o CAPTC. Eu não sei se esse V é maiúsculo ou minúsculo. Vamos ver. Ó, eu errei. Esse aqui está horrível também. Ih! Será que isso aqui é um L ou é um... Ah, agora eu acertei. Então, aqui, como eu comentei com vocês, são uns 30 segundos aí que leva para minerar o bloco. É o que a gente precisa para ter um pouquinho de RBTC de teste. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Ah, legal. O JC está fazendo também, muito bom. E aí, Cris, onde é que você está? Você está acompanhando a gente? Eu acho que a Cris caiu. Hoje, a Carol está aqui também, muito bom. O Wilmer, gostei do seu nome, é muito diferente. Deixa eu ver enquanto isso. Ah, já foi. Ó lá. Eu posso até ver o hash disso. A gente pode depois brincar com outras coisas aqui no Explorer. Aqui é o hash somente da transação da qual eu recebi os RBTCs. Então, eu tenho 0.05. E agora eu posso continuar o tutorial. Uma coisa que eu posso fazer é que, bom, dado que eu sei que eu tenho agora os meus 0.05, vamos verificar esse valor lá no terminal do Truffle, no Truffle Console. Deixa eu colocar ele mais para baixo. Ninguém quis colocar o endereço para mim, que triste. Esse foi bem rápido até, ó. Eu pedi para ele me dar o saldo da conta, né? Que é essa conta que a gente acabou de ver. Esse 5 com esse monte de 0 depois significa 0.05. Lembra que a gente, quando está em blockchain, a gente não tem ponto, a gente não tem a precisão aí dos decimais. A gente que tem que saber quantas casinhas a gente tem. Então, continuando. Agora é o momento mais legal, que é o momento de criar o nosso token de sete linhas. Então, agora vocês vão no diretório token contracts, na pasta, né? Vocês vão criar o token.sol. E o token.sol de vocês, ele vai ter... Isso aqui. Então, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete linhas. Ele tinha dez antes, porque tinha uns espacinhos. Eu tirei as linhas de espaço. Ah, Cris, a Cris voltou agora pelo celular, então. Tá bom, Cris. Vai ficar gravado, né? É o mesmo esquema de sempre. Normalmente, no final de semana, eu coloco no YouTube. E aí, depois dá para vocês... Quem não está conseguindo fazer agora, consegue fazer depois. Mesmo assim, é interessante participar no sentido de que vocês podem ver realmente a coisa acontecendo ao vivo e dar uma ideia melhor. Então, eu coloquei para vocês, mas não coloquei para mim, né? É, eu não fiz o meu. Então, o diretório contracts, token.sol. E aqui está o meu token. Vocês podem colocar o nome que vocês quiserem. Eu vou manter o myrsk.token. Vou colocar ele no meu aqui. Vou fazer ele em português. E o símbolo pode ser o mesmo, então. MRT. E o meu token vai ter apenas duas casas decimais. Tá salvo aqui. O arquivo do meu token. Este é o smart contract do token. E aí, quem quiser relembrar um pouquinho o que é isso, eu tenho, então, na primeira linha, eu estou definindo a versão do Solidity que eu vou usar, 052. Lembra que a gente também definiu no Truffle config que eu quero usar essa versão. Depois, eu estou importando o Open Zeppelin. Quando eu importo este contrato do Open Zeppelin, que é o ERC Mintable, eu estou dizendo que eu quero um contrato que eu possa fazer emissão de novas moedas. Só que este contrato, ele implementa um monte de coisa. Então, se eu vier no Node Modules, Open Zeppelin, Contacts, Token, que é onde ele está, ERC 20, e eu encontrar o... Cadê? Só falta essa versão nova não estar com ele aqui. Eu acho que em algum segundo, gente, eu vou descobrir se eu vou passar vergonha com vocês. Porque ele não está aqui. E aí, eu vou ter que ir para uma outra versão do Open Zeppelin. Mas vamos ver se isso realmente vai acontecer na prática. Está aparecendo, viu? Vou continuar de qualquer forma. Esse é o nosso Token e é aqui que deveria ter um Mintable. Não é possível, ele tem que estar aqui. Vou deixar ainda aqui esperando. Vocês já sabem onde procurar as coisas. Continuando, então... A próxima coisa que a gente vai fazer é compilar o Smart Content. Vamos ver se ele vai funcionar. Agora que eu vou descobrir se eu estou comprando na versão do Open Zeppelin ou não. É. Que bonito. Está vendo? Ele está me dizendo aqui que ele não encontrou esta versão do Open Zeppelin. Eu vou trocar a minha versão do Open Zeppelin, tá? Como é que eu vou fazer isso? Ponto exit. Eu vou sair do meu terminal, eu vou pedir para vocês fazerem isso também. Eu vou desinstalar o Open Zeppelin que eu instalei antes. E eu vou instalar ele de novo com uma versão certa depois. Pelo menos esse ele é rápido, né? Então, desinstalei. E aí eu vou instalar de novo. Ah, é só eu colocar logo depois. Então, se eu colocar aqui o arroba e a versão, vai funcionar. Então, por garantia, até mais do que desinstalar, eu vou apagar o carinha. Eu estou aqui na minha pasta de token. Eu vou apagar o Open Zeppelin e instalar ele de novo. Vamos ver como é que está no package de JSON também. Bom, aqui ele está com o meu chapéuzinho aqui. Será que ele instalou errado de novo? Vamos ver. Ó, agora o meu... Está aqui o meu contrato bonitinho. Que lindo. Ele apareceu. Então, o que eu queria mostrar para vocês naquela hora é que esse Mintable, ele está dizendo... Esse próprio contrato, ele é um RC20 e ele usa aqui a regra para dizer quem é que pode emitir tokens. E aí, a gente pode vir no RC20. O RC20, ele utiliza esse contexto e ele utiliza a interface do RC20. Que nessa... Aqui ele está implementando as funções do RC20. E na interface, a gente vem... A gente consegue saber o que tem que ter num token RC20. Então, o token RC20, ele é um padrão de token. A gente até falou isso, acho que em um dos webinars passados. E esse é um padrão que, assim, as pessoas podem seguir ou não, mas a comunidade resolveu seguir. E você pode implementar essas funções do jeito que você quiser. O padrão, ele só te dá o nome das coisas. Então, significa que se eu digo que meu token RC20, ele tem que ter um total supply, um balance off, um transfer, um allowance, um approve, transfer from e os eventos. É isso que tem que ter. Se no transfer eu vou realmente implementar um transfer, é uma decisão minha. E é isso aqui que eu estou fazendo. Quando eu uso esse RC20.solver, eu estou usando o Smart Contract da Open Zeppelin, que é uma empresa que já testou muitos Smart Contracts. É uma empresa de confiança aí, que a gente geralmente utiliza as coisas deles. E aqui, por exemplo, se a gente vai olhar o transfer, então, a função transfer dele está chamando uma função interna, onde ele realmente faz o que tem que fazer com uma transferência. Aqui, ó. Aqui está o transfer interno. E a gente tem, então, todas as verificações e tudo que for necessário, que é necessário para a gente fazer uma transferência de token de uma carteira para outra. Então, isso aqui está em ordem. Voltando, então, no nosso token. Então, a pasta que eu apaguei foi a NodeModulus, né? Barra Open Zeppelin. E eu não lembro se está alguma coisa aqui no meio, tem? Ah, está faltando só um tracinho aqui. E aí, sim, a gente pode continuar. Então, a nossa próxima etapa agora é fazer o deploy desse Smart Contract. Ah, eu parei na compilação, né? Deixa eu fazer a compilação de novo. Então, eu estou entrando no console do Truffle. Aproveitar e ensinar uma coisa nova para vocês. Se eu não quiser entrar no console do Truffle para fazer só o compile, eu não preciso. Eu posso fazer por aqui. Se eu rodar um Truffle Compile, ele faz a mesma coisa que lá dentro. Lá eu rodava só o compile, e aqui eu tenho que dizer que estou utilizando o Truffle na frente. E, ó, tudo certinho. Então, eu compilei agora e ele utilizou a versão que eu queria do Open Zeppelin, né? Então, o meu token agora está funcionando. Para fazer o deploy, a gente vai criar um arquivo chamado dois deploy contract na pasta migrate, migrations. Migrations. Então, lá vou eu, pasta migrations. dois deploy contract. Está lá. O que a gente vai ter nesse arquivo? Estou copiando de outro canto só para não perder a formatação. Então, é bem fácil também. Este arquivo, ele está instruindo o Truffle como é que a gente faz o deploy, ou seja, a publicação do nosso token. Então, eu estou dizendo aqui que eu estou criando uma variável aqui no meu arquivo a partir da definição do token. E aí, a partir disso, eu faço o deploy. É simplesmente isso. É bem simples, bem fácil. E com isso feito, a gente vai no terminal fazer. Como agora eu estou fora, eu vou fazer por aqui mesmo, tá? Ou não? Não vou não. Agora, vai ficar mais divertido se a gente entrar. Então, eu estou entrando no console de novo. E aí, lembrando que, então, aqui a gente fez um Truffle Compile. Agora, eu fui no console novamente e vou rodar o Migrate no console. Ó, eu já estou no console agora. Vou rodar o Migrate. O Migrate, ele é o momento que mais vai demorar. Porque ele vai... Ele até compilou meus Smart Conflict de novo. Nem precisaria. Então, ele vai mandar transações para a rede. A primeira transação que ele manda é aquele Migrations.sol que a gente viu antes. Lembrando dele? Então, este carinha aqui. Então, ele está fazendo o primeiro deploy desse. Depois que ele fizer esse deploy, ele vai fazer o deploy do meu token e ele volta nesse carinha aqui para atualizar essa função. Repare que aqui ele está lá com 29 segundos do bloco. Então, é aqui que às vezes eu tenho o problema que ele está perdendo a conexão com a testnet. Então, eu tenho umas mensagens de erro aqui no meio, mas ele continua a transação. Uma coisa que eu posso fazer, por exemplo, é verificar o hash da transação. Então, essa aqui é a transação do Migrations.sol e eu estava com o RSK Explorer aqui. A gente vê que a transação está pendente mesmo. Tudo certinho, normal. Já passou um bloco. Pode ser que, às vezes, chegue a dar dois minutos no outro teste que eu fiz hoje. Bom, dá tempo de eu parar e ver como é que vocês estão agora. Vocês estão me acompanhando? Deixa eu ver se tem gente aqui que eu preciso olhar. Muito bom. E aí, como estão as coisas? Vamos ver por aqui também, está tudo em ordem. Então, tá. Vamos, deixa eu voltar lá na minha janelinha principal. Puxa, ele está demorando demais dessa vez. Olha, ainda está pendente. Quer dizer, a minha transação, ela não entrou em nenhum bloco. Enquanto isso, para vocês entenderem mais a transação, a gente pode ver aqui a nossa carteira final FF22E. É aquela carteira que eu coloquei no Fawcet para pegar os meus RBTCs. Aqui embaixo, esse input, que ele é uma sopa de letrinhas e números, aqui é que é o código desse SmartContent. Então, ele foi transformado num bytecode. Levou, puxa, um montão, em dois minutos, seis blocos para fazer o deploy do Migrations. Provavelmente, eu preciso mexer no GasPrice também. Pode ser que a testnet esteja um pouquinho mais carregada agora e a gente precisa aumentar o preço do Gas. Aproveitado aí para falar um pouquinho disso para vocês, o que é, então, o GasPrice? Imagine que as pessoas estão enviando transações para a rede. Se você enviar as transações pagando mais, as suas transações vão ser processadas primeiro, ou seja, vão ser incluídas num bloco primeiro. O que eu pago mais? Eu aumento o valor do Gas que eu estou pagando. Então, eu costumo fazer muito uma comparação com a gasolina. Então, se eu estou pagando mais caro no litro de gasolina, a minha transação vai entrar primeiro. Então, é isso que a gente está falando. A gente tem o Gas como sendo a quantidade de litros de gasolina que eu preciso para executar alguma coisa, seja o deploy do Smart Content ou apenas a execução de uma função. E eu tenho o preço do litro de gasolina que eu preciso pagar para que os mineradores queiram colocar a minha transação num bloco. E aqui não tem como o mundo real, não existe GasPrice negativo. Então, o GasPrice, a gente está precisando até aumentar e não diminuir. Enquanto eu estava até conversando com vocês, ele já começou o deploy do token e já me deu a transação até do token. Vamos ver quanto tempo ele vai demorar para fazer esse agora. Então, aquele primeiro era do migrations.sol. Este segundo aqui é que é o do meu token. Uma coisa que eu podia ter feito é ter olhado aquele primeiro pronto, né? Eu acho que eu tinha que ter voltado mais. Aqui, ó. Eu voltei, então, para aquela primeira transação que a gente estava vendo, só para vocês verem que foi criado um contrato. Então, um deploy de um contrato. E aí, a gente tem os dados dele. Esse aqui é o express, acho que realmente está muito baixo para agora. E agora a gente está nesta transação aqui, que é a segunda. E agora a gente está nesta transação aqui, que é a segunda. Ainda está pendente. A gente sabe que, pelo visto, vai demorar a mesma coisa, uns 3, 4 minutos. Enquanto a minha transação está pendente, eu vou mostrar outras coisas para vocês. Estou abrindo aqui, numa outra janela do Explorer, a minha conta. Lembra do meu 22E, que era o final da minha conta. E aqui eu consigo ver, por exemplo, tudo o que já aconteceu. Lembrando que o blockchain é público. Então, se a gente sabe o endereço da conta de alguém, a gente pode olhar tudo o que aconteceu com aquela conta. Por isso que a gente fala que, assim, você não pode falar que esse tipo de blockchain, seja o Ethereum, o Bitcoin, o RSK, eles não são anônimos. Porque a gente consegue ver as carteiras, você vê os endereços. E se você, de alguma forma, conseguir associar um endereço a uma pessoa, você sabe o que uma pessoa está fazendo na rede. Aqui, no caso, a gente pode ver, olha, que eu recebi 0.05. E isso aqui é o, esse gas use, esse 21 mil aqui, ele é o padrão de uma transferência. E aqui a gente tem a criação de um contrato. Depois a chamada daquela função que a gente viu lá do arquivo migrations. E ele está. Ainda pendente. Deixa eu ver aqui se ele não parou no caminho. Está demorando mais que o outro. Só que aqui ele diz que foram seis blocos que a gente esperou. Aqui são quatro. Ou seja, ao mesmo tempo que está demorando mais, isso quer dizer que os blocos aqui estão demorando mais para serem minerados dessa vez. Eu posso ver isso também aqui no Explorer. Por exemplo, se eu entrar na página principal do Explorer, eu vejo todos os blocos, o que está acontecendo. Tem uma parte aqui no finalzinho, olha, de estatísticas. E aí a gente vê alguns dos nós, não estão todos. A média está um pouquinho acima até, está com 34 segundos. E está demorando. Tem uma chance tão grande de dar problema agora com o timeout. Eu espero que o meu timeout seja grande o suficiente para ele não dar problema com isso. E eu aumentei já, né? Vamos ver o que vai acontecer. Enquanto isso, eu pergunto para vocês de novo se vocês estão me acompanhando, estão conseguindo fazer. Se alguém quiser responder por aqui também. Ótimo. Vamos ver como é que estamos aqui, olha. Olha, isso aqui que eu falei que acontece, olha. No meio do caminho eu tenho um erro, mas isso não que ele não desconectou de vez da testnet. Ele só teve um problema para pegar a resposta da testnet. Tanto que ele continua tentando fazer. E aí, olha, eu vou fazer o que vai acontecer. Vamos ver direto a transação. Ainda está pendente. Nossa, eu acho que essa vez está demorando mais. Nenhum dos que eu fiz antes demorou tanto assim. É aquela coisa, a gente está ao vivo é para fazer passar vergonha, né? Incrível isso. O legal de fazer na testnet é que eu posso brincar com vocês daí. Eu queria muito que vocês pudessem, que vocês colocassem alguns endereços de vocês. Igual eu coloquei o endereço meu, se vocês colocarem endereço de vocês, eu posso transferir tokens para vocês. Então, mais gente pode receber o token que eu estou criando aqui. Enquanto isso, deixa eu aproveitar para contar uma coisa para vocês. Vocês viram que assim, o criar o token em si, ele, tirando o problema que eu estou tendo com o Truffle, ele é muito fácil. Muito fácil mesmo. E assim no mundo real. Então, criar tokens são tarefas fáceis. A gente tem que tomar muito cuidado com algumas características dos tokens em relação à segurança deles, principalmente. Mas, o que complica mais aí a vida depois é dar valor a um token. Então, vocês, não sei o quanto vocês acompanharam aí nos últimos anos, quantos tokens foram criados, mas esses tokens não tinham um valor nenhum, ou as pessoas prometiam mil coisas, achavam que eles iam valorizar muito, e no fundo, não se valorizaram, ou até muitos tiveram algum valor no passado e hoje não valem nada. Acreditou-se quando a pessoa lançou, a empresa lançou um token que ele tinha algum valor e depois descobriu que não. Então, hoje o mercado mesmo de blockchain, ele está bem mais maduro em relação a isso. Gente, como isso aqui está demorando, pior que se eu parar e começar de novo, ele vai fazer o Migrations de novo. Vale a pena a gente esperar. Eu vou deixar ele aqui mais um pouquinho e vou conversar com vocês enquanto isso. Então, a gente passou por essa fase, né? Aqui de fazer o deploy. Estamos ali no Migrate, é esse que está demorando. O Migrations funcionou bem. Olha esse aqui, ó, quando eu fiz, ele foi com um bloco só, 35 segundos. Fui bem rápido. E até eu tenho essa transação mais antiga aí. Quando a gente terminar, o importante é a gente guardar o endereço do nosso Smart Content, porque como a gente está numa rede pública, eu posso mexer com ele depois, eu posso brincar com o meu token em outros momentos. 12 blocos, 400 segundos e nada. Estamos aqui há quase 10 minutos falando e ele não termina. Vou esperar então mais um pouquinho. E aí que a gente vai entrar nessa parte de interação com o Smart Content. Como que é essa interação com o Smart Content? Eu quero mostrar aqui para vocês que eu posso interagir diretamente pelo Truffle. Então, pelo console do Truffle, eu vou pegar minhas contas, vou verificar as próprias contas em si, vou pegar a definição do token que ele já tem guardada quando o token conseguir ser publicado. Posso verificar tudo o que tem no meu token. Isso aqui é uma dica muito legal. A gente aperta token, ponto, e a tecla Tab duas vezes. E aí ele te retorna tudo o que tem no token. E eu posso daí verificar o total supply do token, todas aquelas funções que eu mostrei para vocês. O saldo, fazer a emissão. E aí estou olhando os saldos de novo das contas. Eu vou começar uma tarefa paralela aqui, gente, porque esse negócio não está divertido. Eu vou pegar meu MetaMask. Eu até estou em outra conta. Vou usar essa conta mesmo. Eu não sei mais qual é. Vou usar a conta que a gente acabou de criar. Então, vamos lá. Onde que eu coloquei minha seed mesmo? O meu Minamônico, ele estava aqui no Secret. Então, eu vou pegar essa conta e vou colocar a mesma conta no MetaMask. Então, com uma seed, você pode utilizar a sua conta em vários lugares. Aqui, até já comentei antes, se eu esquecer essa senha, não faz diferença nenhuma. Eu faço o logout e coloco aqui de novo. O que eu não posso perder é essa seed quando eu tenho contas de verdade, valores que valem dinheiro de verdade. Quando eu não estou em um blockchain de brincadeira, tipo testnet. E ele continua lá, 17 blocos, e não quer saber de minerar. Que incrível. Continua pendente. Aí, repara que eu estou, então, na nossa conta 1. Na verdade, eu já tenho menos de 0,5 RBTCs, mas ele está arredondando aqui. E eu vou pegar o meu MetaMask e vou configurar, eu vou conectar no Remix. Isso a gente já fez antes, né? Então, vocês já viram como faz. Então, eu estou aqui no Remix, eu vou criar, vou escolher Solidity. Vou criar um token. Só que tem um detalhe aqui. Eu tenho um monte de arquivo aqui. Porque o meu token de sete linhas, ele está importando um monte de coisa. E eu precisaria ter todos esses caras num lugar só. Então, para que isso funcione, eu preciso juntar todos os arquivos num lugar só. Essa é a parte mais complicada aí de fazer. Deixa eu ver se eu preparo isso para vocês. vocês viram que o Remix mudou? Agora ele está... Cadê o Remix? Aqui, ó. Ele está azul, com tela preta. Eu gostei. Ficou bonito. Muito bom. E não foi. 750 segundos, ele não fez o deploy. O ideal é a gente descobrir qual é o gas price que a gente vai usar. Eu vou ler um outro tutorial aqui que eu tenho. Aqui, ó. Setup do gas price. É isso que a gente precisa fazer. Então, eu vou rodar este comando para arrumar o gas price. Esse comando, como eu estou no Windows, eu preciso rodar ele no Git Bash. Ele não vai funcionar no terminal normal. Então, aqui estou eu no Git Bash para vocês. E vamos rodar este comandinho. Deixa eu colocar ele lá para ajudar. A gente não precisa mais dessa organização. E vamos voltar aqui. Então, eu tenho um monte de coisa aqui. Uma das informações que está aqui no meio é o gas price que eu preciso. E tenho que procurar, então, isto aqui. Então, isso que vai fazer diferença para a gente. Aqui, minimal gas price. Pronto. Então, isso aqui é importante para a gente. Isso aqui, ele está em hexadecimal, tá? Eu vou aumentar ele do jeito que eu quiser agora. Porque ele está igual ao que ele diz lá e não resolveu a nossa vida, né? Então, eu resolvi que eu vou colocar 400. Pronto. Vamos ver o que vai acontecer com isso. Eu vou até deixar esse gas price aqui. Quando eu fiz isso, eu tenho que... Ele saiu, né? Saiu. Então, eu vou entrar de novo na testnet. Ótimo. Ótimo. E agora, vamos tentar fazer o migrate de novo. Como eu já fiz uma vez, eu vou usar o barra, barra, reset. Que é para ele fazer tudo de novo. Para eu garantir que ele está fazendo um deploy novo de tudo. E vamos ver se agora melhora. Enquanto ele está fazendo essa parte, eu vou fazer a outra para vocês. O Flattener, ele me ajuda a pegar todas aquelas dependências do Open Zeppelin para colocar todos eles num lugar só. Então, primeiro eu vou ter que fazer a instalação dele. Não preciso mais deste. Esse aqui, ele está lá no meio do caminho, né? Vamos abrir uma janela. Então, aqui estou eu no diretório do token de novo. Eu preciso instalar o Flattener. Então, aqui está. Eu estou instalando ele direto aqui. Eu poderia usar, instalar ele global também, né? Como eu estou no Windows, eu vou colocar direto o meu comando. Então, ele vai aparecer aqui. Eu vou usar tudo o que está no diretório contracts, que é o token.sol, no caso, com as suas dependências. E eu vou criar o token.flat.sol. Assim que ele instalar. Já instalou. Então, eu devo ter agora um arquivo que se chama token.flat.sol. Por isso, a gente olha lá de cá. Esse emigration já está melhor, hein? Quem sabe agora a gente consegue fazer os dois ainda. Aqui, token.flat.sol. Este cara tem todas as coisas que a gente precisa, tanto do OpenZeppelin quanto do meu próprio token. Então, lembra meu token de pouquíssimas linhas? Aqui ele vai virar um monstro. Porque aqui ele tem todos os arquivos do OpenZeppelin que ele está utilizando. O meu vai ser o último. Aqui que está o meu. E ele tem umas versões diferentes pelo meio dos outros. Eu vou colocar todos eles na minha versão só por garantia. Aqui ele está com um chapéuzinho zero. E eu vou... Isso é uma coisa... Quando a gente faz uma publicação, geralmente em Minet ou mesmo em Testnet, é interessante você não deixar a versão assim com o chapéuzinho, quer dizer, qualquer versão a partir dessa. Porque a gente nunca sabe no futuro se uma versão diferente pode fazer alguma coisa diferente com o nosso código. Então, eu estou mudando todas para a versão que eu fixei no meu token. É mais garantido. E aqui eu tenho o meu token inteiro. Eu volto lá no meu remix. E todos os contratos do OpenZeppelin que meu token precisa estão aqui. Só que o Soledit não gostou de alguma coisa. Ele está falando que ele precisa de uma versão diferente de compilador. Por que ele não atualizou? Ele não atualizou sozinho, então eu vou aqui falar que eu quero a versão que eu quero. Que é a 052. Então, agora está tudo em ordem aqui. Vamos ver aqui como é que está. Bom, ele já está no deploy do token. Esse aqui parece que está... Ah, ele já terminou o deploy do token, gente. Que emoção. Eu vou terminar o de lá, depois até mostro esse aqui também para vocês. Porque esse aqui vai acontecer... Não, não vai acontecer isso, não. Vai acontecer isso, sim. Provavelmente, a hora que eu conectar no meu metamask, ele vai tentar fazer refresh no meu browser. E pode ser que eu perca algumas janelas que estejam por aqui. Então, eu vou deixar isso para o último caso. Finalmente, agora ele fez um token para mim. Este é o endereço do meu token. A gente pode até dar uma olhada aqui mesmo como é que está o token. Opa, aqui. Então, isso é um meu RSK token. Smart Content criado há dois minutos atrás. Ele está prontinho. Eu vou ter aqui as transações deles, transferências. Eu posso ver tudo do token aqui também. Deixa eu guardar aqui para vocês. E vocês aí conseguem brincar com o meu token, tá? Então, o meu RSK token, o endereço dele é esse. Está aí, bonitinho. Está feito. E eu vou, como eu queria mostrar para vocês, primeiro, como é que a gente faz isso no próprio console do Truffle. Vamos direto para o console, então. Estou aqui no console. Primeira coisa que eu vou fazer, eu preciso configurar as minhas contas para eu poder usar aqui. Então, eu vou usar esse accounts aqui. Eu vou guardar todas as minhas contas nessa variável accounts. E eu tenho mais de uma, por aqui eu consigo ver quais são as minhas contas. A zero é essa que vocês já estão vendo. E a um. E por aí vai. Eu posso olhar dois, todas as que eu quiser. Estão as minhas contas. Aí eu vou fazer uma instância do meu contrato. O meu Smart Content, ele está publicado. E o Truffle vai olhar no token.json que ele tem, que ele guardou essa informação, o meu token. E aí um token.tab.tab vai me retornar todas as funções que tem no token. Eu vou verificar. Tem algumas formas. Isso aqui é um console quase JavaScript, tá? Tem algumas formas de fazer isso aqui. Eu estou olhando, por exemplo, o Total Supply. Isso, eu não tenho nada, obviamente, porque eu não fiz nada. Deixa eu colocar essas coisas aqui para vocês que eu esqueci. Então, olhei minhas contas. Instanciei o token. Que é o próximo. E aí eu olhei o Total Supply do meu token. Tem algumas formas que a gente pode fazer isso diferente, tá? Com a wait. Gente, essa é uma forma que eu escolhi aí para ter os resultados. Eu posso olhar, por exemplo, o saldo de qualquer uma daquelas contas. Vamos olhar aqui também. Tem que dar zero, né? Afinal, estou olhando da conta 1. Deu zero. Porque a gente não fez nenhuma emissão de token. Agora que eu vou fazer a primeira emissão. Eu vou emitir para a conta zero primeiro. Aqui eu estou emitindo 100 tokens. Porque lembra que eu tinha duas casas decimais? Então, eu tenho 100 e o 00. Então, são 100 tokens. E esse, de novo, ele está gerando uma transação. Pode ser que ele demore um pouquinho para gerar essa transação. E aqui, deixa eu ver se eu consigo fazer isso sem ele fazer uma bagunça muito grande. Ai, que bom. Foi. Então, eu estou conectada agora na testnet por aqui também. Pelo Metamask. Utilizando a carteira Web3 Injected do Metamask. Eu estou no Remix conectado na testnet. E eu posso fazer um deploy dele também. Repara que aqui agora no deploy, eu tenho diversas coisas, né? Eu tenho conta, isso é o RC20. Eu tenho que escolher token, que é o meu próprio token para fazer deploy. E eu vou deixar o deploy acontecer aqui também. Quando eu clico no deploy, o Metamask agora está me dizendo que ele quer fazer o deploy. Está pedindo a minha autorização para gastar isso aqui da minha conta e fazer o deploy. Vou deixar fazer por aqui também. Aqui ele não vai fazer o deploy daquele migrations.sol. Ele vai fazer direto do token. E eu coloquei todos os arquivos do token aqui. Enquanto a gente estava conversando, já aconteceu então a emissão de 100 tokens para a conta zero. Eu posso verificar o saldo da conta zero, não da conta um. E agora a minha conta zero tem os 100 tokens. Relembrando que a conta um não tem nada. Então, a conta zero tem 100 tokens, a conta um não tem nada. Próxima etapa, então, eu vou transferir um token da conta zero para a conta um. Aqui eu estou até mostrando um exemplo para vocês, que eu posso, quando eu estou utilizando aquele conta zero, conta um, é um array de contas que são as minhas contas, que eu tenho a chave privada ali mesmo. Mas eu posso transferir para qualquer conta. Por isso que eu estava pedindo até para vocês me passarem o endereço de vocês, porque eu poderia transferir para uma conta de vocês, igual, ou mesmo emitir tokens para vocês, igual eu estou utilizando aqui um endereço. E o que eu vou fazer agora é a transferência. Só que eu quero transferir para a conta um. E lembra que aqui a gente olhou os dois saldos. Eu vou deixar os dois aqui para vocês. Eu olhei o saldo da conta zero e da conta um. E agora eu vou fazer, então, uma transferência de token da conta zero, que aqui eu estou dizendo, ó, é da conta zero para a conta um, 50 tokens. E aí, o que que é isso? Ah, sabe o que está acontecendo agora? Como eu fiz uma bagunça com a minha conta, porque eu estou usando a minha conta aqui, e eu resolvi usar a mesma conta lá no MetaMask, ele está reclamando do nonce da minha conta aqui. Isso porque eu quis usar a mesma conta em dois lugares, né? Eu simplesmente tentando conectar de novo, o HD Wallet Provider deve arrumar isso, porque ele vai olhar o que está acontecendo. Nossa, ele não consegue mais conectar. Que beleza. Estraguei o brinquedo. Eu vou ter que pedir para ele conectar com um nonce específico. Puxa. Onde eu estou? Onde eu estou? É, vamos ver se ele conecta ou não, hein? Eu estou achando que ele ainda não vai conectar. Bom, conectou, então quer dizer que agora ele arrumou o nonce da conta. Se ele arrumou o nonce da conta, como eu saí e voltei, eu preciso, pelo menos, ele perdeu aquelas variáveis das contas. Então, eu tenho que fazer a variável das contas de novo. Eu tenho que, de novo, instanciar o token. Então, o token já está instanciado. E agora sim, eu posso pedir a transferência. Com certeza ele está fazendo horas, senão ele daria erro antes. Então, é isso. Eu estou fazendo a transferência. Aí, se eu quiser bagunçar a vida dele de novo, eu só vou fazer a mesma coisa por aqui, né? Porque eu estou usando a mesma conta nos dois. E aí, para vocês entenderem até que erro é esse. Não sei se vocês já ouviram falar de nonce. O nonce, ele tem dois significados no blockchain. Quando a gente está falando de nonce para um bloco, a gente está falando do número que você vai buscando por tentativa e erro para fazer o hash do seu bloco, ter uma determinada característica, que geralmente é começar com um determinado número de zeros, para que ele seja aceito na rede. Quando a gente está falando de nonce de uma conta de Ethereum ou da RSK, que é a mesma coisa, o nonce, ele é um número sequencial que mostra as transações que aconteceram na sua conta. E neste caso, o que aconteceu? Eu estava fazendo transações pelo truffle. Então, eu tinha lá o nonce, o 0, 1, 2, 3, que seja, pelo truffle. Aí, eu fui lá no Metamask junto com o Remix e fiz uma transação lá do outro lado. O truffle se atrapalhou porque ele não viu que essa transação aconteceu pelo lado de fora. Como é que ele resolve isso? Ele tem que olhar no blockchain novamente essa conta e aí olhar todas as transações que aconteceram. Ele não pode confiar na informação que ele já tem da memória dele. Por isso que eu tive que sair da minha transação, sair do meu console do truffle, esperar um pouquinho e entrar de novo para que ele agora tivesse conectado corretamente com o nonce correto da minha conta. Então, foi isso que a gente fez. Enquanto eu expliquei isso para vocês, aconteceu já a transferência de 50 tokens para a conta 1. Vamos ver os saltos agora? A minha conta 0 tem 50. E a conta 1 tem que ter 50 também. E a conta 1 tem 50 também. É isso aí, as duas contas estão aqui. Eu tenho, então, aqui no Remix, eu até criei um token novo, eu vou deixar ele aqui para vocês, mas eu não vou mexer com ele agora, não. Então, esse é o token criado no Remix. Como tudo que está aqui é público, a gente está em uma testnet, vocês podem mexer no meu token também. Então, vocês podem tentar fazer emissão. Eu criei um token de forma que eu não tenho nenhuma restrição. Qualquer pessoa pode ir no meu token e emitir tokens para vocês mesmos. Então, a gente pode ter os nossos tokens de recordação aí do próprio evento. Aí, basicamente, é isso que eu queria mostrar para vocês hoje. A gente teve aí esse atraso em relação a testnet, mas não foi tão ruim assim, porque eu aproveitei e mostrei para vocês como é que eu pego todos os arquivos do OpenZap junto num lugar só, que é esse Flattener, e fiz a mesma publicação pelo Remix. Então, vocês aprenderam a fazer a publicação tanto pelo Transfer Console, quanto pelo Remix. E aí, até fica uma dica para vocês. Eu, particularmente, para fazer publicação, eu prefiro utilizar o Remix. Eu acho ele mais fácil. É importante saber como é que funciona pelo console. O Truffle, principalmente para a questão de você organizar o seu Smart Concept, para fazer testes, ele é muito bom. Mas na hora de fazer deploy, eu prefiro fazer pelo Remix. E aí, vocês vão ver o que vai ser melhor para vocês também. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse tutorial de Tolkien. A segunda parte, a gente teve algumas coisas diferentes para arrumar, mas vocês aprenderam a fazer até isso de várias formas. Eu já precisei até fazer Tolkien em produção e aprender novas alternativas para publicar, porque a alternativa que eu tinha não estava funcionando. Então, faz parte. Isso é uma das coisas até que eu gosto bastante no blockchain. É esse desafio, que a gente está sempre aprendendo coisa nova. Eu brinco que eu estou sempre vivendo perigosamente, porque é o que eu falei, eu fiz o tutorial na segunda, como a versão estava funcionando, aí eu tento hoje com outra versão, já não funcionou. Mas é isso, a gente vai aprendendo. E é importante que vocês aprendam isso também e lidem com isso de uma forma boa, porque é normal. E estamos sempre aqui para ajudar quem precisar. Vocês têm, então, meus contatos. Então, deixa eu colocar meus contatos lá para vocês. Então, esses aqui são todos os contatos que vocês precisam. Já está no patch também. E aqui estão todos os meus contatos. Vocês podem também enviar e-mail diretamente para o developer da IOV Labs. Tem uma equipe aí para responder as coisas para vocês. Vocês já viram, então, o nosso site dos desenvolvedores. A gente tem um monte de tutorial legal. Muita coisa que está acontecendo. Então, é isso, gente. Pelas redes sociais, vocês vão saber também dos próximos eventos. É só acompanhar a gente. E espero que vocês tenham gostado. Até mais! Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto